Embora eu goste muito das oportunidades, o tópico mais relevante na SWOT é o de lacunas, porque é aqui que precisa ter toda a minha requalificação. Só que as pessoas estão fazendo, pulando para a etapa de ficar buscando coisas, sem fazer toda essa construção. E elas ficam comprando e buscando e indo atrás de coisas que talvez elas já consigam. Porque quando a gente lê o relatório do Futuro do Trabalho, a gente vai ter termos como upskilling e reskilling. Quer dizer, como é que algo que eu já sabia, que já sei, resolve um pepino do aqui e agora? Então, muitas vezes mudou de nome, muitas vezes mudou a tecnologia. Sim, mas essa conexão precisa acontecer quando a gente fala de requalificação. Então, é uma competência minha, algo que eu já tenho, que pode resolver uma questão do mercado, mudou de nome, mudou de área. Ou muitas vezes sou eu que tenho que mudar de área. Porque o que eu sei não serve mais para esse mercado, eu preciso ir lá para outro mercado. É que nem eu tenho uma jornalista incrível, só que o que ela está trabalhando é do Tec. Numa empresa de tecnologia na área de educação. Porque o que ela sabia fazer, o sonho dela, quando fez a formação, ela olhou e falou assim, Cara, o mercado está miando, o chat GPT está aí, hoje qualquer pessoa se dispõe a fazer uma cópia, e eu que estudei na melhor universidade. Mas ela foi muito astuta, ela falou, olha só, o que eu sei não está sendo reconhecido aqui, mas olha essa área. Então, são movimentos que a gente precisa entender, por isso que eu preciso entender qual é o mercado. Muitas vezes o que eu sei não vai atender esse mercado. Eu até deixei aqui a colinha, por isso que o celular está aqui, porque eu acho que é legal a gente falar das habilidades do futuro. A gente pode até depois deixar o relatório para quem está nos assistindo baixar. Eu acho que todo gestor deveria ler esse relatório. São dois relatórios que o brasileiro peca e não lê, que é o Global Risk, é os riscos globais e o futuro do trabalho. Toda vez que eu sinto... Você já leu? Tem gente que nem sabe que existe o relatório. Então, agora que vocês estão nos ouvindo, não pode mais alegar a ignorância. Pronto. Vamos ler. Se você quiser, a gente pode colocar nesse QR Code. Sim, podemos. Podemos pôr no QR Code. Então, você que está assistindo, quer ler o relatório do Fórum Econômico Mundial, você pode acessar aqui por esse QR Code. Isso. Eu acho que também a gente pode colocar a própria... Essa ferramenta do... E ela está numa fase gratuita, não é uma venda, ela está disponível. Que é para ter essa percepção de como os outros me veem. A gente chama... E ela já tinha um nome interno. Chama Descreva-me. Então, o... É o app. É a fase teste do app. Porque a gente falou, gente, e se todo mundo quer muito mais gente do que a gente consegue atender? E se as pessoas pudessem ter essa experiência de uma forma segura, pedir para as pessoas a descreverem, né? E aí ela vai receber um relatório e falar, gente, olha só. E ainda no app tem uma brincadeira. Que antes da gente te mostrar o nome, você tem que adivinhar quem falou aquilo de você. Nossa. Então, você lê e fala assim, não, isso aqui é minha mãe, não. Isso aqui é meu chefe, não. Isso aqui é meu marido. Então, ele ficou bem, bem divertido. E é um presente, por enquanto, da ACI. É. A Academia ACI. Exatamente. Que delícia. A gente adora presentes. Você que está aí, olha lá, presta atenção, já curte aqui e vai lá prestigiar depois a Rebeca. Exatamente. Porque aí a pessoa manda, quando ela recebe 10 respostas, porque menos de 10 não fica, o relatório fica pobre. Aí, quando bate 10 respostas, aí a tela abre e mostra. Aí, na tela, você fica adivinhando quem foi. E aí, na próxima tela, ele conta. Olha só, não era teu pai? Era teu avô? Não era teu chefe? Era teu ex? E é bem engraçado. Que legal. Porque eu olhei e falei, gente, mas seria incrível se todos pudessem ter essa oportunidade. Sei lá, a gente atende muita gente ao longo do ano. Mas é só a gente olhar o censo do IBGE, é muito mais gente do que a gente consegue atender. Eu falei, vamos fazer esse negócio para o mundo. E aí, pega o inventário dela de competências. E se fala, cara, olha só, as pessoas enxergam essas conquistas. Eu nunca achei que aquele prêmio... Ah, todo mundo ganha aquele prêmio. Não, mas você ganhou. Então, numa entrevista de trabalho, na hora de você se colocar com a sua equipe, isso é importante falar. Que legal. Sei lá. E não são só conquistas pessoais. A pessoa se dedicou ao pai até o último dia com Alzheimer. Gente, é uma pessoa incrível. Essa pessoa adotou três crianças no meio da pandemia. Não são só coisas, mas até por conta aqui do relatório, hoje a questão, o líder, ele precisa inspirar, ele precisa influenciar. E se ele não sabe falar dele, o que ele é capaz de realizar, quem você quer ser liderado por um Zé Mané? Ninguém. E muitas vezes não é que ele é Zé Mané. Ele não se apresenta para a pessoa, para a equipe dele, o quão incrível ele é. Eu brinco. As pessoas dão ao outro a responsabilidade de saber o quanto ela é incrível. Falo, amigo, facilita. Ajuda o pessoal a saber no que você é bom. Poupa. Ajuda. Uma vez por ano, o Fórum Econômico Mundial reúne uma massa enorme de grandes empresários, pessoas que realmente empregam um volume enorme de pessoas ao redor do planeta e solta o relatório futuro do trabalho. E dentro do relatório tem muitas informações que a gente precisaria fazer uma série, uma minissérie, com vários episódios para falar disso. Mas uma coisa que a gente tem que prestar atenção é a gente não gastar tempo em habilidades ou competências declinantes, que não vão ser mais necessárias. E muito RH faz isso. Tem RH que me mostra o plano de treinamento e eu falo... Lá vem eles. Eu falo... Eu falo... Por que você está treinando nisso daqui? Porque essa competência não... Ela vai deixar de existir. Ah, mas está no plano de treinamento. É de 1976, quando eu nasci. Porque daqui não faz sentido. Mas olha só, uma coisa que chamou a atenção é que, para o primeiro lugar, foi o pensamento analítico. No mundo de algoritmo, de inteligência artificial, a gente vai precisar desenvolver esse pensamento. Gasta-se muita energia. Eu estou vendo que atrás de você está o livro, o livro Rápido e Devagar. Então, usar o S2 gasta muita energia. Mas esse pensamento analítico é o que resolve grandes problemas. Não é o deixa a vida me levar, ou vou escovar os dentes agora, vou comer banana ou mexerique, enfim. Então, essa foi uma das habilidades que foi para o topo. Ela começou lá embaixo. Tem que ter um pensamento analítico, mental concreto. Mas olha, ela apareceu esse ano como a primeira. Porque é nosso grande parceiro de vida, que é uma inteligência artificial nos últimos tempos. Não é que ela chegou, ela já vive com a gente. Ela vai demandar esse pensamento analítico. Tanto que, no Missão Impossível, o arco-inimigo do Tom Cruise é uma inteligência artificial. Nossa, spoiler. Não, não é spoiler, não. Não é spoiler, porque é a tônica do filme. Desde o começo, ele já... Quem é o inimigo, quem é o inimigo. É uma inteligência artificial. Eu achei incrível a sacada. O segundo é um pensamento criativo. Eu acho isso bem interessante, porque como estamos nos deparando com problemas nunca antes imaginados, criatividade é um elemento superimportante. E aí, vamos bater de frente com as questões de saúde. Saúde mental, saúde física. Quem é que consegue ser criativo com dor no corpo, medicado, com sono, cansado? A gente amortece essa... Exatamente. E ela está aqui, em segundo lugar. A terceira, olha, resiliência, flexibilidade e agilidade. Então, aquela coisa do necessidade de controle, tem que ser... E eu sei que você... Mas eu falo assim, essa Rebeca é doida, porque ela está mandando planejar, e ela vem falar de resiliência, flexibilidade. A gente planeja para concentrar o nosso potencial em uma única direção. Mas que a gente sabe que aquilo vai mudar 500 vezes... É o que você disse no começo. A gente tem controle sobre 50%. É, exatamente. Os outros 50% do cenário externo. Olha, gostei. A Vivi está me ouvindo, gente. Resiliência, flexibilidade e agilidade é justamente isso. Porque se 50% não está no meu controle, eu vou precisar ser resiliente, ter flexibilidade e ser rápido. Porque a hora que o outro lado faz diferente do que eu queria, eu tenho que ser muito rápido para ajustar a rota. Sim, e resiliência tem tudo a ver com o bem-estar mental, né? Ah, olha a próxima, você vai gostar da próxima. Quarta, motivação e autocuidado. Motivation and self-awareness. Exatamente. Autocuidado. O planeta nunca teve taxas tão altas de depressão. Então, a gente está aqui falando de forma leve, mas é assunto de saúde pública. Aqui acho que a gente tem 20% da população com depressão. Não sei. E olha, a gente tem o do Isma, né? É um número bem alto. É alto. É bem alto. Eu acho que é 20%. Eu sei que a gente é o país mais ansioso do mundo. E eu acho que de depressão, a gente está com 20% da população. Não sei. Se eu estiver errada, tudo bem. Comenta e não tem problema. Tudo bem. Ela falou que não era boa de números e está tudo certo. Está vendo? A gente é assim mesmo. Eu acho que é 20%. A gente está para trás só do Japão, né? A minha ancestralidade aqui. Então, está em quarto lugar. É isso mesmo. A gente só está atrás da vida. Exatamente. É isso mesmo. A gente é o segundo do mundo de depressão. É. É o que é a motivação e autocuidado. Aí, outro dia, eu estava... Assim, às vezes eu tenho vontade de jogar a minha havaiana na cabeça de alguém. É um desejo incontrolável. Que, assim, a pessoa... Eu estava trabalhando com os líderes. E aí, uma das líderes veio falar que um consultor foi lá. E falou assim, poxa vida. Não está tendo tempo de ler. O que você faz na hora do almoço? Eu falei, almoça, pelo amor de Deus. Não é para ler. Não é para ver podcast. Porque, assim, se você não tiver essa despressurização na hora do almoço, sua performance vai ser péssima. Sim. Está lá. No livro Rápido e Devagar que está aqui, que é do Kahneman, eu falo, gente, quando um psicólogo ganha um Nobel de Economia, alguma coisa, a gente precisa olhar para o cara. Então, é um livro meu de cabeceira. Então, ele mostra lá um dos estudos. Ele faz muito estudo. O juiz está lá. É aqueles juízes que votam a saída ou não dos presidiários. Então, ele está lá bem de manhã. Solta, 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 solta. Vai chegar na hora do almoço. Não solta, não solta, não solta. Aí, ele vai almoçar. Aí, ele volta. Solta, solta, solta. Perto do final do dia. Não solta, não solta, não solta. Então, assim, está mais do que comprovado que a nossa qualidade de presença vai influenciar na nossa decisão. Legenda Adriana Zanotto